Eu sou da Todas Amadas Irmãos em Cristo, com a paz do Senhor Jesus, aleluia, venho aqui agradecer a Deus por cada irmão e irmã que está aqui no canal conosco, né, pra glória do Senhor Jesus. Irmãos, eu tava vendo que preciso de mil inscritos pra mim poder fazer live ao vivo aqui no canal, e eu venho pedir a contribuição de cada irmão e irmã que está aqui. E se puder, compartilhe o canal com mais alguém, nos ajuda a chegar aos mil inscritos pra glória do Senhor Jesus, pra que possamos, aleluia, sempre fazer live ao vivo também. Não garanto que todos os dias, ou toda semana, pode ser que uma semana dê, uma semana não dê, porque eu moro no interior, e a internet aqui é bem devagar, às vezes não pega, às vezes pega, por isso que eu dou uma sumida, às vezes, porque realmente é difícil. E eu quero pedir essa contribuição dos irmãos, viu, pra que a obra do Senhor vá se prolongando e aumentando, dia após dia, pra glória do Senhor Jesus, viu. E eu agradeço a Deus por sua vida, você que está aqui no canal, você que está aqui comigo sempre, compartilhando, deixando seu like, é de bom grado, aleluia, diante de Deus. Eu quero deixar essa palavra pros irmãos nesta tarde, aleluia. O Senhor fala na palavra que aquele, aleluia, que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, naquele último dia terá recompensa. Aleluia, não desista não, irmão. Continue firme no caminho do Senhor, pode ser que você esteja sendo muito provado por Deus, mas entenda que é necessário você sofrer perseguição por amor ao Evangelho. Quem sabe você está sendo caluniado, quem sabe você prega a verdade, mas ninguém dá valor pra você. Nós sabemos que o Senhor fala que nem a Jesus deram valor. Aquela vez que Jesus entrou em Jerusalém, e Ele começou a falar, ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Você viu naquela passagem que Jesus começou a ficar triste, e começou a falar, ah, Jerusalém, você recebeu tantos profetas, tantos que avisaram sobre mim, mas vocês não deram valor à minha palavra. O que está acontecendo nos dias de hoje, igreja? Muitos não estão dando valor à mensagem de Jesus Cristo. Quantos, aleluia, negando a eficácia da palavra de Deus, a verdade, vivendo uma vida de engano, de ilusão, aleluia, indo atrás de revelação, indo atrás de coisas corruptíveis, quando na verdade precisam buscar primeiro o reino. Então, peça nessa tarde, eu estou lhe falando, busque o reino de Deus, não corra atrás de profecia, busca enraizar tua vida espiritual no reino de Deus, na rocha, na firmeza da palavra, porque senão você vai ser enganado. Aqueles que não estão firmados na rocha, serão enganados e levados por qualquer vento de doutrina, serão enganados, aleluia, de qualquer maneira, e qualquer palavrinha que lhes surgir, aleluia, serão aceitas, porque não sabem a palavra, não vivem na palavra, não tem discernimento espiritual. Então, neste momento, eu lhe peço, busque a palavra de Deus, busque o reino de Deus, busque ler a palavra, aprender da palavra, para que você não seja enganado pelos falsos profetas que estão surgindo aí, e são muitos, para enganar o escolhido de Deus, para enganar você que é chamado por Deus. Então, não desista e busque enraizar sua vida na palavra, amém? Busque, busque, porque Jesus está voltando, tempo de ensar em mim, viu? Você que está me ouvindo, busque o reino de Deus, amém? Jesus te perdoa, se arrependa dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, amém? Deixe seu like nesse vídeo, ative o sininho, inscreva-se, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, amém? Um, um abraço e um abraço, obrigatura, amém? Obrigado.